Oi gente, eu sou a Carla Matias aqui do canal Pintando para Sempre Lá do Instagram, robo Pintando para Sempre E hoje nós vamos fazer juntos Essa linda ilustraçãozinha que eu vou trazer aqui pra vocês Olha que linda, é um boneco de gengibre, né? Bem comum nessa época do ano, aqui no Natal Essa imagem eu peguei lá no Pinterest, tá? Tem várias desse modelinho, vocês podem escolher Tá tentando reproduzir aí em casa Então, eu usei tinta Usei lápis aquareláveis Os lápis da Faber-Castell Albert Duret, tá? Usei também várias cores, ó, como vocês podem ver Essas lindas cores aí pra fazer o bonequinho Usei também canetinhas Dois números de pincéis E bastante água pra nossa brincadeira, tá? Então vamos lá comigo? Vamos lá, começando a aquarelar Vocês vão ver como vai ficar fofinha essa ilustração Olha só Eu comecei a princípio com meus tons de marrom, né? Fazendo o contorno do nosso bonequinho de gengibre, tá? Eu já tava na segunda cor Quando eu decidi passar para aquarela em tinta Por que eu decidi? Porque eu resolvi fazer Vocês vão ver que agora nesse momento eu vou mudar Resolvi fazer a primeira camada do corpo inteiro Pro processo ser mais rápido com a tinta de aquarela Eu escolhi um... fiz uma mistura de cor E escolhi um tom que se aproximasse com o que eu queria que ficasse no corpo Então eu fui aquarelando o bonequinho todo de gengibre De forma bem aleatória Sem ficar me amarrando a formas certas ou erradas, né? Sempre tem que procurar o que agrada aos nossos olhos Então eu fui fazendo assim de forma bem aleatória E foi dando certo Criando textura nesse corpinho, né? Sempre com muito cuidado Bastante água até para o tamanho do desenho Aí no braço eu já consegui engolir um detalhe Que era em verde Mas depois no final vocês vão ver que eu consigo consertar E aí eu fui fazendo todo o corpinho dele Dessa maneira aí, ó Pintando com tinta Nesse momento eu deixei os lápis mais reservados E fui fazendo todo o corpinho com tinta de aquarela mesmo Tá? Se vocês não tiverem seus ou só os lápis Também vai ficar bem legal Eu já estou descendo aí com a segunda camada, ó De tinta Fui para o outro bracinho Esse sim eu lembrei do detalhe, ó Sempre tendo cuidado nas bordas, né? Para não borrar, para ficarem certinhas, ó Vocês podem ver que eu já estou espalhando a segunda camadinha, né? Sempre do lado direito com um pouco mais de sombra O pezinho dele também, ó Bastante tinta, tá vendo? Mas deixando uma área mais clara do lado esquerdo Perto do coração, tá? Ó, uma parte da mãozinha Livrando aí esse... Eu não sei como é que agora eu esqueci o nome Eu acho que é um cajadinho de Natal, né? Bengali Bengala Como diz Júlia Bengali Então, ó, tá vendo? Agora eu voltei com os lápis E aí eu vou trabalhando no corpinho, então Com os lápis Fazendo mais os contornos Delimitando de forma mais assertiva Os contorninhos dele Fazendo um pouquinho de sombra Olha aí os detalhezinhos aí da perninha, tá? Fazendo com que ele fique bem sofinho Como vocês viram no final Já com os lápis, tá? Então toda a gordinha do bonequinho Eu fui continuando com os lápis Os lápis de aquarela Sevem pra aquarelar tudo Mas principalmente pra fazer esses pequenos detalhes Eles são maravilhosos Ó, do lado De baixo do coração Eu fiz um pouco de sombra Comecei aí com o meu vermelho mais escuro Depois eu já vim com o vermelho mais aberto Deixando sempre a área branca Do mesmo jeito a bochechinha, ó Faço o meu lado de sombra E já então a cereja Que fica em cima da cabeça dele Nessa fofura, ó Deixando sempre o lado branco Aí parti pra bengalinha de Natal Fui fazendo dessa forma aí, ó Meu vermelho mais escuro Eu usei um rosa também pra dar essa impressão Assim, bem de realismo Ficou bem legal Vocês vão ver no final Eu usei dois tons de vermelho e um rosa Pra poder mesclar e ficar assim Bem legal Agora eu vou aquarelar, ó Tudo que eu fiz Essa parte do contorno do boneco Já vou aquarelando com o pincelzinho Vou bem em cima da linha mesmo E vou espalhando Ela Pro resto do corpinho, tá gente? Ó A parte de baixo do coração E sempre espalhando Sempre espalhando Né? Pro resto do corpo Vai não ficar aquela barreira Tão grande, né? Onde eu passei o lápis Eu venho com o meu pincelzinho aquarelando Bem tranquilo, tá gente? Bem tranquilo mesmo Fácil, fácil de fazer, ó Do outro lado Esse lado é o que tem mais sombra Então eu deixo mais concentrado o pigmento, ó Tá? E embaixo Sempre com o pincelzinho molhadinho Um pouco a água, tá? Como vocês podem ver, gente Eu comecei aí a parte verde Eu escolhi dois tons de verde Tá? Um mais escuro Tudo na escala de colher Aquele verde Tiffany, sabe? Um mais escuro E um mais claro Pra colocar assim Mais pro meio Mas sempre deixando a parte central Desse detalhe em branco Porque quando a gente for mesclar Fica bem bonito o resultado, tá? A aquarela tem que ter uma certa transparência Então a gente tem que respeitar esses espaços Deixando essa transparência Os braços também Foi agora que eu me dei conta Realmente que o outro braço Tinha ficado sem o detalhe Né? Mas eu vou dar um jeito de consertar Da minha maneira Vocês vão ver que é um jeito assim Bem inédito Mas que no final fica imperceptível Vou eu aquarelando eles aí Respeitando o espaço branco Que fica Bem legal, né? Eu adoro esse feito Que é aquarelinho Me dá Bom, sempre da parte mais clara Pra parte mais escura Que é importante Pra gente respeitar Isso que a gente faz Que a gente fez Que são as cores mais escuras Nas bordas, né? Do mesmo jeito Aqui essa parte de cima Aí eu fui Por cima mesmo Da cozinha marrom Fazer outro detalhe Limpei um pouco Com o pincel Limpo, né? Tentando tirar o pigmento Marrom Não deu muito certo Eu só espalhei um pouco do verde Então o que é que eu fiz? Deixei secar Fui aquarelando Coraçãozinho Sempre da parte mais clara Pra mais escura As bochechinhas Olha esse lindinho Que tá ficando E agora Nossa cereja Ó Área de luz E a área de sombra E aguardei O bracinho secar Agora eu vou fazer O cabelinho dele Que a gente supõe Que é de glacê Mas pra não ficar branco Eu peguei um lilás Bem clarinho Fiz todo o contorrinho Vocês podem ver Que assim Um pouco acima Da franjinha dele Eu fiz esse contorrinho Lilás E a gente vai aquarelar Aí ele vai ficar Muito gracinha Olha só Tá vendo? Pincel bem limpo Tá gente? Você vai aquarelando Puxando mais Pro centinho Aí eu me dei conta Que a cerejinha Fazia uma forminha Aqui ó Pra eu ficar mais Com esse aspecto Mais realista Que não tem nada a ver Mas no glacê Mas no glacê Ela afunda Então Ficou uma sombrinha Embaixo Ficou bem legal Tudo Ó Aí eu vim com o meu verde Aí ó Tentar reparar o braço E passei o verde mais escuro O verde mais claro Aquarelei isso Mas não ficou bom Vocês viram a diferença que ficou? Mas eu não me desesperei Deixei ele quietinho aí Fui trabalhar na minha bengala Agora eu vou entrando Com a segunda cor Que é o vermelho mais claro Sempre respeitando A direção do desenho Um vermelho mais claro ainda Ó E deixando um espaço Em branco No meio Né? Que é meu reflexo Isso fica bem legal Na aquarela Quando a gente termina A parte branca Da mesma forma Que eu fiz Na cabecinha dele Eu usei um lilás Só pra fazer o contorno Que a gente possa enxergar Mas que não atrapalhe Olha Agora eu vou aquarelar Tudo isso Vocês vão ver aí Que eu tô deixando Bastante A minha área de luz Aí bem preservada Olha que bonitinha Que fica Tá vendo? Isso é que dá toda a diferença Num desenho aquarelado Ou num desenho pintado Com atos comuns também Tá? Deixar essa área de reflexo Olha como a bengalinha Parece gordinha Toma forma Quando a gente pinta É incrível Né, gente? Ó Terminei aí A bengalinha Aí eu tenho Minha caneta preta Tipo nanquim Tá? Vocês usam Da marca que vocês tiveram Se vocês não tiverem Vocês usam Qualquer canetinha preta Faça os olhinhos E preserva A parte branca Que eu quero Agora os cílios Ela fica mais bonitinha ainda É uma bonequinha De gengibre Nossa boquinha Ó Agora eu venho com as canetinhas Pra dar aquele toque final Eu usei vários tons de marrom Pra poder fazer esses pontinhos Também tons de dourado Nas laterais Ao redor do corpinho Do nosso Do nosso bonequinho De gengibre Tá? Fui usando vários tons de marrom Às vezes não dá pra vocês Verem direitinho Mas os canetinhas marroms Que vocês tiverem aí Vocês podem fazer Esses pequenos pontinhos É como se fosse um granulado Um açucarado Em cima do nosso bonequinho De gengibre Hum! Eu até tenho vontade De comer uma agora E vocês? E olha como ele ficou bonitinho Bem fofinho Eu também usei a canetinha branca Pra dar uns pontos de luz Ó Assim com a caneta Posca mesmo Tá? Fazendo uns pontinhos Também Bem aleatório Gente Só pra dar um charme A mais Na nossa bonequinha De gengibre E assim ficou pronta Mas pra concluir Esse nosso trabalho Mais que especial A Julia veio com a linda letra dela Ó Desenhando o Feliz Natal Porque de letra Eu sou muito ruim Mas a Julia Me ajuda bastante Nesse quesito E aí o Feliz Natal dela Ela finalizou Com a mesma caneta É... De nanquim Que eu usei Pra fazer os olhinhos da boneca E olha como ficou especial Esse Feliz Natal Vocês estão vendo Que é uma ótima ideia De um cartão de Natal Bem Bonitinho É... Personalizado Pra dar pra quem vocês amam E eu aproveito aqui Pra deixar o meu Feliz Natal O meu E o da Julia Todo especial pra vocês Ah gente Já ia esquecendo O que é que eu fiz no bracinho Peguei um pouco de tinta Da caneta pósco Aquarelei por cima E tchan O resultado final Perfeito Ninguém nem percebe Que houve um errinho E tá aí mais uma vez Agora sim Tchau Um beijo Feliz Natal